Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só galera, o vídeo de hoje é aqui no bairro Laranjeira, mostrar o bairro Laranjeira para vocês. E aqui é o Parque Ginlen galera, vou fazer esse vídeo e mostrar para vocês. Acompanhe! Vamos dar uma passagem aqui para esse Parque Ginlen e mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui. É muito legal aqui esse Parque Ginlen, tem os brinquedos de crianças, as casinhas, as cordinhas para eles subirem aí, para as criançadas subirem aí, olha só, os balancinhos aí, para as crianças se balançarem. Aqui mais em frente gente, tem essa parte aqui, tipo um lago, aí tem os patinhos, tem os ganso. Olha só gente, aqui nesse parque, nesse laguinho que um carinha aí matou um ganso, uma facada, triste até falar isso gente, mas foi real, passou na TV e tudo. Olha os ganso aqui como são lindos, olha só, os ganso aí ó. E vou ali em frente mostrar para vocês outra parada que tem ali na frente, tem um lagozinho, tem uns peixe assim lá no lago, parece que o nome do peixe é carpa. Olha só aí, mais gente aí dando comida aí para os patinhos. Aí a criançada joga alimento lá para os bichos. Aqui de cima você tem essa visão aqui para lá, olha só, a visão linda que você tem aqui ó. Vamos aqui em frente, ali em frente gente, tem peixe. Aqui é o laguinho onde tem os peixes galera, olha só. Tem os peixinhos aqui dentro. O povo vem muito aqui tirar foto e tudo aqui desses peixes ó. Olha só gente, que bacana aqui ó. Água correndo ali, que vem lá de cima da mata, olha só. Aqui dentro da floresta, água correndo natural. Tamanhão dos peixes aí, olha só. As carpas coloridas. Tem uns tilápia também aqui gente, olha só. Não sei se está dando para vocês verem, mas tem bastante tilápia aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar assim mais. Olha só, viu lá? Os peixes aí ó. Olha os peixinhos lá gente, tá vendo? Estilápia. Bastante tilápia, não é? As carpas aqui ó. E então é isso aí galera. Isso aqui é o Parque Guilhem. Vamos seguir em frente aí, mostrar o bairro Laranjeiras, que então é o vídeo de hoje galera. Olha só gente, se inscreve aí no canal. Quanto mais vocês escrevem, mais tenho vontade de fazer vídeo. Vou fazer bastante vídeo aí para vocês mostrando as belezas do Rio de Janeiro gente. Obrigado aí para os que já se inscreveram até hoje. Sou muito grato por isso. Se inscreva gente. Vou fazer mais vídeo aí. Toda semana tem vídeo no canal gente. Estou aqui no Parque Guilhem. Ali em frente gente, tem o Palácio Laranjeiras. Galera, olha só o Palácio Laranjeiras aí, aí que fica o governador gente. Tem um carro de polícia aí 24 horas, aí no Palácio Laranjeiras. Lá na Pinheiro Machado tem o Palácio Gonabara. Passar lá em frente e mostrar para vocês lá o Palácio Gonabara. Agora saindo aqui do Parque Guilhem galera, aqui é a rua Gago Coutinho. E aqui em frente à nossa direita, a Rua Laranjeiras. Olha só gente, aqui já é a Rua Laranjeiras. Que pena galera, que está chovendo hoje né? Mas eu preciso gravar esse vídeo que eu prometi para vocês que tem um vídeo por semana no canal. Aqui no Rio de Janeiro chove muito gente. Não sei porque que nessas épocas não era para estar chovendo, mas está chovendo bastante. Já era para estar sol e verão. Mas vamos dar continuidade aqui no vídeo. Desculpa aí se tiver um pouco assim meio que embaçado. Mas eu acho que vai ficar legal. E aqui em nossa direita galera, é a Praça do Avião. Praça do Avião aqui, o pessoal usa essa praça aí para descanso e tudo. Tem um aviãozinho ali. Está vendo aí galera? Aí eu desenho de um avião para colocar a Praça do Avião na praça. Esse veeduto que vocês estão vendo aí gente, é o veeduto que vem lá de Botafogo, sentido cidade. Então aqui é o veeduto do Túnel Santa Bárbara. Aqui tem uma academia gigante galera, aqui na nossa direita. Tem uma rua que dá acesso a Santa Tereza galera, aqui por Laranjeira, que é a Rua Alice. Vou dar uma voltinha nessa Rua Alice aqui, vocês vêem aqui o acesso da Rua Alice aqui para Santa Tereza. Olha só galera, restaurante aí, aqui na Rua Alice. Mais outro restaurante aqui na Rua Alice. Isso aqui à noite fica cheio de gente galera. Hoje aqui é cedo ainda fazer o contorno aqui pela Rua Alice, gente. Olha só como é que é isso aqui. O legal dos bairros do Rio de Janeiro, principalmente os bairros da Zona Sul gente, você percebe que todos os bairros são muitas árvores. E fica um bairro lindo gente, vocês percebem que é muita árvore aqui em cima das casas e tudo. Olha só como é que é isso aí. O problema é quando tem aquele temporal de chuva e vento, né, caem diversas árvores pela cidade. E a prefeitura vem lá, poldando as árvores. Olha só gente, aqui a nossa esquerda é o retorno e a direita só para Santa Tereza. Vai para Santa Tereza esse lado aí. Faz o retorno e continua Laranjeiras. Laranjeiras. Então gente, aqui nós estamos acessando a Rua Laranjeiras. Vamos seguir em frente. Tem bastante loja também aqui em Laranjeiras, gente. Mas você percebe que tem algumas lojas fechadas. Mas é porque hoje é sábado galera, então fecha muitas lojas. Olha só o supermercado Princesa aí, ó. Aqui à nossa direita tem um restaurante. Olha só gente, aqui é um restaurante, olha só. Aqui é um colégio, olha lá. O nome do colégio é Letícia. Outros condomínios gigantes aí do 550. Olha só os condomínios aqui, quão são lindos, gente. Rua de Laranjeiras é mão dupla. É a rua principal de Laranjeiras. Logo aqui em frente, gente, é a estação do trenzinho de Corcovado. Olha só galera, é isso aqui que é o bondinho para Corcovado, olha só. Aqui que é a entrada ali, o pessoal compra os ingressos aí para subir lá para cima com o Corcovado. Bem legal isso aqui galera. Aqui já é entre a extrema de Laranjeira com Cosme Velho. Aqui tem um retorno, aqui tem um ponto de ônibus aqui, que o pessoal usa esses ônibus aqui para vir aqui para Laranjeira. Aqui tem um contorno, gente. Vamos fazer o contorno aqui e voltar para Barra Laranjeiras, que até então aqui nós estamos em Cosme Velho. O Cosme Velho é um bairro bem pequeno. Bem legal aí. Gente, fizemos o retorno aqui no ponto de ônibus. Vamos continuar aqui em frente para o bairro de Laranjeira. Agora eu vou passar aqui na lateral, na pracinha, na estação do Corcovado. Tem uma pracinha aqui bem legal, gente. Aqui tem uma parada bem interessante ali, que é o bondinho de Corcovado. Aqui, galera, é a pracinha aqui, onde tem o primeiro bondinho de Corcovado, gente. Como é que era, olha só. O pessoal pôs até umas telhinhas em cima e tudo, para não chover em cima, para não deteriorar. Bem legal aqui, gente. Aqui é o ponto turístico bem frequentado. Aqui menos chovendo tem uns turistas aí, olha só. Isso aí é turista que vai subir lá o bondinho. Mas o bom mesmo é contar o sol quente. Se não tiver o sol quente, fica tudo nublado, embaçado a beça. Mas vamos dar continuidade aqui. Passeio no bairro de Laranjeiras. Então, gente, nós subimos a Rua Laranjeira. Agora a gente está descendo. Aqui nós vamos entrar à direita, galera. É a Rua General Grissério. Aqui todos os sábados, galera, tem uma feira bem bacana aqui, gente. Para você que não conhece o bairro Laranjeira, galera, e um dia, se você vir aqui, saiba você que aqui tem uma feira bem legal, gente. Olha isso aí. Olha aí, barraca de coco, vendendo água de coco natural para quem estiver com sede. Olha só a feira aí, bem legal, gente. Olha só as pessoas lanchando aí. Olha como é que é, gente. Muito show de bola, gente, essa feira aqui. Todos os sábados tem essa feira aí, galera. Olha só que show de bola. As mulheres aí lanchando. Show de bola aí, olha só. O povo gosta quando a gente passa filmando assim. Ele gosta de interagir aqui no vídeo. Mais barraca. Show de bola aí, galera. Olha só. Então, galera, se inscreve aí no canal. Não se esqueça de se inscrever aí. Ativa o sininho para receber as notificações. Dá um likezinho aí. Então, galera, a feira contorna por esse outro lado. E vai terminar aqui, ó. Aqui que é o terminal da feira aqui. Porque é para o outro lado que ela vem. Mas essa rua não pode passar de carro, gente. Olha lá, é o final da feira aqui, olha só. Final da feira aí ela contorna. Não sei que eu fosse a pé, contorna. Mas vai demorar muito. Porque o vídeo, então, não é da feira. O vídeo é do bairro. E contornando aqui a rua General Grissério. Olha os casarões. São lindos aqui, Laranjeira. Dá para você perceber aí nas laterais do vídeo. Tem outra pracinha aqui. Tem o chafariz ali, galera. Um desenho bem legal. Olha o chafariz aí como é legal, galera. Olha só. Esses aparelhos de ginástica. Tem a barraca de plantas. Olha só, galera. Sempre nas praças do Rio de Janeiro tem essas barracas de plantas. Se quiser ver plantas, entra no canal da Baimari Ferreira. Lá tem canal dela, tem plantas. E o preço e tudo, gente. Entra lá e se inscreve. Então, gente. Aqui lá na Rua da Laranjeira, galera, tem essa agência de venda de carro aqui da Volkswagen, galera. Olha só. Cheio de carro aí para venda usado. Se quiser comprar um carrinho legal, olha só. Tem 2016, 2019 e 2020, galera. E tem Jeep Compass e tudo. Tem todas as marcas aí. E aí faz uma compinha aí do seu veículo. Show de bola. Agora, gente, a gente vai entrar aqui à direita, sentido Palácio Gonabara. Aqui, galera, é a Rua Soares Cabral. Vamos pegar a Rua Pinheiro Machado. E na Rua Pinheiro Machado tem o Campo do Fluminense, a sede do Fluminense, aqui na lateral da Pinheiro Machado. E o Palácio Gonabara. Aqui em Laranjeira tem dois palácios. Palácio Laranjeiras, lá atrás, no início do vídeo. Agora vamos passar em frente ao Palácio Gonabara. A sede do Governo Estadual. E nós já estamos na Rua Pinheiro Machado. Aqui à nossa direita é o Campo Fluminense. E a sede do Fluminense aí, olha lá. Fica cheio de polícia aqui. De 24 horas direto as polícias aqui. Se ele suspeitar, ele manda encostar e tome geral. Olha só, gente, bem legal aqui o Palácio Gonabara. Ao lado do Campo Fluminense, em Laranjeiras. Olha só que lindo esse Palácio Gonabara aí, gente. Olha só que show. Olha, duas viaturas da polícia aí. Segurança 24 horas. Claro, aqui é o Palácio do Governo Estadual. O Palácio Gonabara é lindão, né, gente? Maravilhoso, olha só. É uma fortaleza, gente, isso aí é bem grande. Muito legal, galera, esse Palácio aí, Gonabara. Olha só a estrutura, como é que é. Isso era no tempo dos reis que foi construído isso aí. Universidade Santa Úrsula. Essa universidade aí, galera, a faculdade aí, show de bola com a galera aqui da Zona Sul. Então, gente, olha só. A nossa esquerda é Botafogo e a nossa direita é Laranjeiras, que é o vídeo. Vamos seguir em frente e mostrar aí o restante aí de Laranjeiras para vocês. Então, gente, vamos entrar aqui na Rua Paissandu, à nossa direita. Essa Rua Paissandu, galera, também é conhecida como a Rua das Palmeiras. Foi plantada em 1817, gente. Está na história dos livros aqui, na história do Rio de Janeiro. Então, o rei plantou essas palmeiras para fazer sombra para a rainha, para ir para a Praia do Flamengo. Até então, lá no final, lá é a Praia do Flamengo. Galera, eu tenho um vídeo aqui passando nessas palmeiras e mostrando a rua completa. Vou deixar no card aí em cima o vídeo. Vocês assistem aí, gente, e se inscrevam. Então, entrando aqui à nossa esquerda, nós vamos acessar a Praça São Salvador aqui em Laranjeiras. Então, gente, olha só. Aqui é a Praça São Salvador. Tem diversos restaurantes aqui, à volta da praça. Já tem um restaurante aí cheio de gente, galera. Olha, o restaurante famoso aí, cheio de gente aqui. Olha só, o restaurante, quando é bom, fica assim, lotado de gente. Olha só, gente, que legal. Vamos contornando aqui ao redor da praça e mostrando aí a Praça São Salvador para vocês. Olha só, tem barraquinhas, tipo uma mini feirinha. Olha só, legal, galera. Essas praças do Rio de Janeiro, gente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele incentivou a galera a usar essas barraquinhas padronizadas aqui no Rio de Janeiro, gente. Se não tivesse vídeo meu, vocês percebem que sempre tem umas feirinhas. Show de bola, galera, essa parte aí para a galera faturar um din-din. Essa Praça São Salvador é show de bola, principalmente no verão, quando está calor, fica lotada de gente, galera. E aqui do lado tem o bombeiro, olha só o bombeiro aí, para socorrer o povo aqui quando houver incêndio. É muito importante o bairro que tem o corpo de bombeiro, que o atendimento é rápido, gente. E aqui, galera, é a divisa de Laranjeiras e Flamengo. Essa praça aqui é Laranjeiras, galera. E aqui do outro lado da rua, aqui já é Flamengo, olha só. Para ir todo lado já é Flamengo e aqui é a divisa. Então, galera, olha só, gente, aqui nós estamos na divisa aqui do bairro aqui. Olha só, para cá é Catete, olha só, para lá é Flamengo. Desse outro lado da rua é Laranjeiras. Então, galera, este foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, galera, e ativem o sininho para receber as notificações. E o canal do Mariú está fechado com vocês, mostrando a cidade do Rio de Janeiro, galera. E hoje eu mostrei o bairro Laranjeiras, gente. Valeu, até o próximo vídeo. E hoje eu mostrei o bairro Laranjeiras.